Então, pessoal, estou registrando esse pirulito aqui, que é de maçom, coisa de maçom, né? Só que não tem ainda o logotipo deles, mas aqui é um lugar de serviço, uma área de serviço. Eu estou vindo de lá da BR-101 subindo para a Mogi e uma acerração danada. Agora que deu uma clareada, você desce aqui dois quilômetros, está tudo, que é só acerração, você não enxerga nada. Você tem que andar 40, 50 no máximo. Então, eu parei aqui para mostrar esse local aqui, né? Ela é muito legal, está no meio da serra, está no meio da serra, mas eu queria mostrar esse local aqui, ó, para vocês. Um beijo no coração de todos vocês, é o março jubilão. Beleza, salve todos os meus inscritos, né? Não vou falar um, se eu falar um, outro não fica, né? O meu canal já está com mil inscritos, então, para todos vocês meus inscritos, um beijo no coração. Falou, abraço.